Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do Leago S8 Pro, então vai para o vídeo. O S8 Pro é fabricado pela Leago e roda o Android 7.0. Ele vai ser lançado dia 23 de outubro de 2017. Ele possui uma tela de 5.99 polegadas de resolução 2160x1080, usando a tecnologia IPS e a proteção Google Glass 3. O PPI é de 403. O processador dele é o Helio P25 fabricado pela MediaTek de 8 núcleos, sendo 4 de 2.6 GHz e 4 de 1.6 GHz. A GPU é a Mali T880 MP2. A sua câmera traseira é fabricada pela Omnivision e a frontal pela Samsung. A traseira possui 3 MP como o Android 5 e a frontal possui 3 MP também. Vai lembrar que somente a traseira possui o flash e ela grava em 1080p a 30 FPS. Ele possui 6 GB de RAM do tipo DDR4 numa frequência de 1600 MHz. A sua memória interna 64 GB expansível até 256 por meio de cartão de memória. Falando em expansão de memória, ele possui a baia híbrida. Ou você coloca dois tipos de operadora, ou você coloca um chip de operadora e um cartão SD. O Bluetooth é o 4.1, o Wi-Fi é o BGN em 2.4 e 5 GHz, possui GPS e a GPS e GLONS, 4G que funciona no Brasil e a entrada Type-C para carga e transferências de dados. Na parte de sensores, ele possui de proximidade sensor de luz, acelerômetro, bússola e o biométrico. A sua bateria possui 3.050 mAh de capacidade e é fabricada pela Leago. A entrada de energia de 9V 2A possui quick charge a bateria não é removível. Seu design conta com botões virtuais, um corpo em metal e plástico, alto-falante na parte de baixo, disponível nas cores azul e preto e um peso de 157 gramas. E se você quiser ver as medidas do aparelho, tá aí na tela, é só pausar o vídeo. Chegamos então a parte do valor, prós e contras. A começar pelo valor, está sendo encontrado por R$800 nos links aqui na descrição, mas vamos aos prós. Bem, eu separei aqui 3 que é o processador. O iPad 25 vai te entregar um ótimo desempenho tanto em jogos quanto aplicações do dia a dia, WhatsApp, Facebook, essas coisas. O armazenamento de 64GB vai sobrar para a maioria dos usuários. É muito difícil um usuário comum usar 64GB, a não ser que ele guarde séries, filmes no celular, por exemplo. A entrada de fone de ouvido, que em celulares assim, no formato do S8, com a escala de 18x9, está sendo difícil encontrar celulares com a entrada de fone nesse design. Os contras ficaram mesmo na bateria, poderia ser um pouquinho maior, tem celulares nesse design que tem a bateria de 4000mAh. E o material, já que ele é feito de plástico até azeira, então pode ser que você não goste muito se tiver um celular feito de alumínio já. Mas, são contras bem básicos. Mas me diz aí, você comprei esse celular? Responde aqui no card ou nos comentários. Vale lembrar que o link dele vai estar aqui na descrição pra você poder dar uma olhada. Então foi isso, se você gostou do preview do Lego S8 Pro, deixa aqui, like, se não é inscrito, se inscreve. Vale lembrar que a gente está com um grupo no Facebook, onde rola cupom de desconto e também eu tiro dúvidas sobre os celulares que aparecem aqui no canal. O link está aqui na descrição, clica aí e participe, hein? Mas foi isso, valeu, falou e até a próxima.